No livro de Jó, lá no capítulo 11, no versículo 18, está escrito que você, com a presença de Deus, viverá seguro e cheio de esperança. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da noite de hoje. E vamos dar continuidade ao nosso propósito de 21 dias de oração para Deus tirar a maldição da sua vida. A Bíblia diz que Eliseu pegou o sal, porque Deus inspirou ele, e jogou o sal no rio. E quando ele fez isso, a maldição foi embora. Houve paz, segurança e alegria novamente na cidade. Então nós estamos nesse propósito de 21 dias de oração, com o sal, toda noite orando aqui, clamando, pedindo a Deus para tirar a maldição que atrapalha a sua vida. Você tem o sal? Claro, se você está participando, você deve ter o sal com você. E você que não está? Não importa se você não está desde o início. Pode também pegar o sal e acompanhar aqui as orações que nós temos ainda restantes, tá bom? Nós vamos agora nos preparar para orar, e antes você pode também, deixando o seu pedido de oração, aqui nos comentários do canal para essa noite. Não importa a sua religião, denominação, nós não estamos aqui falando de religião, mas falando de Deus. A nossa oração da noite é muito importante, porque aquele que termina o dia orando, desperta para um novo dia abençoado. Os problemas de hoje vão ficar para trás, amanhã será outro dia, e Deus vai abençoar a sua vida. Vamos orar então? Também pode preparar o copo com água. O sal é para tirar a maldição, a água é para Deus abençoar a sua vida. Eu vou fechar os meus olhos, se você também puder fechar os seus, faça o mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós agora entramos na Tua presença para a nossa oração da noite de hoje. E a Tua palavra, meu Pai, ela diz que aquele que busca o Senhor viverá cheio de segurança, de paz e de bênçãos. E é o que nós temos feito aqui todas as noites, temos orado ao Senhor e temos buscado a Ti. E precisamos muito dessa segurança, precisamos muito da Tua paz, precisamos muito da Tua bênção para a nossa vida. Então eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor visite cada um que está orando comigo, meu Pai. Eu peço por essa pessoa que está fazendo os 21 dias de oração com o sal. Essa pessoa que tem o sal preparado perto dela. Então eu peço que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha ungir. Que o Senhor venha consagrar com o Teu poder. Para que quando ela fizer uso desse sal, Eliseu jogou o sal no rio e as águas ficaram boas. Então quando ela fizer uso deste sal, que o milagre também venha acontecer e que a maldição venha sair. Venha, meu Pai, nessa noite passar com o Teu poder. Aonde essa pessoa mora e venha tirar toda a maldição desse lugar. Aonde ela trabalha. Aonde ela estuda. Venha tirar a maldição da família, meu Pai. Venha tirar a maldição da saúde. Venha tirar a maldição da vida financeira. Venha repreender e amarrar o espírito da miséria. e venha trazer paz, segurança, prosperidade e bênçãos para a vida dessa pessoa. Aqui estão os pedidos de oração, meu Deus. Eu peço ao Senhor que no nome de Jesus, o Senhor visite cada pessoa que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários. Que cada uma venha ter a resposta e venha ter a bênção do Senhor no nome de Jesus Cristo. Eu peço também que o Senhor abençoe todos os dizimistas da tua casa. Abra, meu Deus, as janelas dos céus. Derrama as bênçãos sem medidas e prospera os dizimistas. Abençoa também esta água, que ela seja a água abençoada. A água que ela vai beber seja abençoada em nome de Jesus. Protege a todos que têm, meu Pai, buscado o Senhor. Guarda essa pessoa, que ela durma bem. E esse que trabalhe, que ele tenha um trabalho abençoado nessa noite. Eu entrego a vida de todos nas tuas mãos. E eu determino que essa pessoa, meu Pai, ela está abençoada pelo teu poder. No nome do nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Agora, respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Vamos beber da água? Vamos lá. Muito bem. Graças a Deus, bebemos agora da água. Colocamos nas mãos de Deus a nossa vida. Ainda o sal já está preparado para você usar e fazer aquilo que você tem feito com ele. Eliseu jogou o sal na água. A água saiu, a maldição que estava na água. Agora, você que está pela primeira vez, seja bem-vinda. Bem-vindo. Não se inscreveu ainda? Clica no botão aqui abaixo do vídeo de inscrever-se. É, você vai gostar. Eu vou poder ajudar mais você em oração. Acione também o sininho. Todas as notificações que estão aqui embaixo. Dá o seu gostei. Quando você dá o seu gostei, é ótimo. O YouTube manda a oração para outras pessoas. Mas não vamos esperar por ele, não. Pegue você mesmo e mande essa oração para quem sofre. Jesus disse que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Agora, amanhã você não pode falhar. Amanhã, quando for 15 para 6 da noite, eu vou estar de volta, orando aqui, mais uma vez, para a maldição sair da sua vida. E as nossas orações aqui no canal, elas são diárias, todos os dias. Então, eu sempre estou à noite, 15 para 6 da noite. De manhã, eu estou 15 para 5 da manhã. E também, 2 horas da tarde. Sempre em 3 horários. De noite, 15 para 6. De manhã, 15 para 5. À tarde, 2 horas da tarde. Tá bom? Eu fico por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha uma excelente noite. Amanhã, vamos dar continuidade à nossa oração para tirar toda a maldição da sua vida. Fica com Deus. Amém.